E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô trazendo pra vocês o review do Omega Head, figura que saiu pela Toy Biz na coleção Marvel Legends Sentinel Series. Lembrando aí pessoal, quem não é inscrito ainda já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu for assando, beleza? Vocês me ajudam muito fazendo isso também, vocês dão a força pro canal. Embora seja uma figura antiga, o review dela não é um conteúdo que você encontra muito fácil em português aqui no YouTube. Então eu espero ajudar a comunidade de colecionadores com esse tipo de conteúdo aqui. E isso é mais um motivo pra você se inscrever aí no canal se ainda não é inscrito. O Omega Head foi criado pelo Jim Lee e pelo John Byrne. Teve sua primeira aparição em X-Men 4, volume 2, de janeiro de 1992. O Omega Head surgiu de um experimento com seres humanos, né? Parecido com aquele do Capitão América, só que esse foi proposto pela União Soviética, né? E eles faziam experimentos com seres humanos na intenção de tornar eles super soldados. Também plantaram nele esses tentáculos aí que vocês estão vendo. E esses tentáculos têm a capacidade de drenar a energia vital de quem foi envolto por eles. É uma das formas que o Omega Head absorve a energia dos seres vivos, né? Porque ele necessita disso pra se manter vivo. E além disso, ele também tem força sobre-humana, velocidade, resistência, durabilidade, agilidade e reflexos melhorados. Além dos tentáculos e também uma armadura, né? Essa armadura vermelha aí que ele possui, que é de uma liga metálica bem resistente. O que concede a ele uma proteção maior. E se tratando da figura, ela saiu pela Toy Biz na coleção Marvel Legends Sentinel Series, no ano de 2005. Na cartela, né? Juntamente com essa figura aí, os tentáculos, vinha também um estandezinho pra colocar ele em pé. Igual aquele que eu mostrei na figura da máquina de combate, né? Eu vou deixar o card aqui pra vocês verem lá o vídeo, quem não viu ainda. Vinha também uma revista, contando um pouco da história do personagem. E uma peça Baffe que montava a figura da sentinela, né? Mais precisamente, a parte de baixo do tronco. E se tratando da altura, a gente vai ver aqui que o Omega Head, ele tá com quase 22 centímetros, né? As pernas dele tão um pouco abertas aí. Eu acredito que se a gente ajeitar a posição dele e deixar as pernas retinhas, até a ponta do cabelo ali, ele chega aos 22 centímetros. Pra vocês verem como essa figura é grande, né? A gente só tem uma noção quando faz um comparativo dele com demais figuras da coleção. Em relação ao peso, juntamente aí com os tentáculos, né? O Omega Head tá pesando quase 200 gramas. Vamos mostrar aqui a aparência da figura. Como vocês estão vendo aí, essa escultura dele é muito boa. É uma expressão de raiva, né? De quem tá com ódio. O Omega Head, pelo menos as referências dele que eu tenho. Essa expressão aqui tá refletindo bastante. Em se tratando da pintura, a gente pode ver aí um sombreamento. Meio estranho, né? Como se ele estivesse sujo. Eu acho que isso não compromete a aparência da figura. Eu acho que dá até um certo charme. Infelizmente a minha tá com um borrado ali no dente, como vocês podem ver. Ele tem aqui esses metais do lado, né? Do rosto. Os dois lados. O olho vermelho. Tem o símbolo do Omega aqui na testa dele, mas tá meio apagado, né? Isso aqui era pra ser de uma cor branca. O cabelo dele é uma das coisas que eu não gosto muito. Porque a textura dele é bem estranha. Não diria que a escultura é ruim. Eu acho que foi mais a questão da pintura mesmo. Que não ajudou. Tem aqui uma liguinha prendendo esse coque que ele tem. Esse rabo de cavalo, né? Duas mechas pra o lado. O olho vermelho. Sobrancelha vermelha também. Essa escultura é muito boa. Aqui a gente tem o tronco dele. Uma musculatura muito boa. Bem definida, né? Tem umas veias aí esculpidas. Todo vermelho. Tem essa ombreira aqui dele. É de uma borracha bem mole isso aqui, galera. O chato é que às vezes ela fica caindo assim. Mas é um acessório muito legal. Eu gosto. A tinta aqui tá meio apagada, né? Eu acho que isso aí em decorrência do tempo. Devido ao material que é feito. A tinta não conseguiu, né? Segurar muito tempo. Tá cheio de detalhes aí. Como vocês podem ver. Tem sombreamento. Né? Muito legal. A musculatura dele também é muito boa. Eu não sei dizer, mas esse tronco aqui parece muito com o do Dentes de Sabre. Que a Toy Beast também lançou. A gente tem aqui a musculatura no braço. Muito legal também. Eu vou tirar aqui esses tentáculos. Depois eu mostro ele separadamente. Aqui dentro do braço. Aqui é o buraquinho onde encaixa o pinho do tentáculo, beleza? Esse vermelho da luva dele é muito bonito. Infelizmente só colocaram isso aqui e na bota, né? Esse vermelho metálico bonitão. E na luva. Simbolo do ômega também. Aqui as pernas um pouco finas, né? Diria eu. Tá quase da grossura do bíceps dele. Ou mais fino, né? Tá meio que casquito, como diz a galera da academia. Aqui na perna dele a gente tem uma joelheira bem extravagante. E eu vou dizer a vocês, galera. Eu gosto muito disso. É uma coisa bem cartunesca, né? Como é que eu posso dizer? Bem de HQ mesmo. Isso aqui, essas coisas extravagantes. Então eu gosto muito. Aqui o vermelho metálico também. Não sei se vocês vão conseguir aí ver, né? Que ele é meio reluzente. Cheio de detalhes aqui na bota. Não é só aquele negócio chapadão, né? No pé dele a gente tem muitos detalhes também. Infelizmente a cor pegou mais de um lado do que de outro. Ou não sei se foi o vermelho que se espalhou. Mas vocês vão ver que aqui tá meio rosa, né? E aqui já tá mais prata. Eu acho que isso é um problema do tempo, né? Da figura. E foi ficando assim com o tempo. Ou então já veio assim de fábrica, né? Não sei dizer. Tem aqui o buraquinho pra colocar no stand, caso queira. Em relação à aparência, eu acho que é isso. Tem uma musculatura muito legal aqui nas costas também. Não é tão definida. Inclusive é uma definição bem estranha. Parece uma coisa meio que de armadura, né? Não lembra a musculatura do corpo humano. Aqui estão os tentáculos. Uma coisa muito legal de se mencionar nesses tentáculos aqui. É que eles são daquele tipo de material que é de borracha. Mas que tem um arame por dentro. Então isso permite a gente deixar ele no formato que a gente quiser, né? Claro, não exatamente no formato que a gente quiser. Porque aí tem umas formas que não vai dar pra botar. Mas vocês entenderam. Tem aqui o pino. Que encaixa ali no antebraço. E aí vocês vão ver aqui toda a extensão do tentáculo. Muito legal. Cheio de detalhes. Tem sombreamento nele todinho. Texturizado. Aqui no final a gente tem essa ponta. Um detalhe muito legal também. E aí a gente pode deixar no formato que a gente quiser. Dá pra gente fazer o Omega Head. Dando tipo um chicote, né? Que ele faz muito no chão. Eu lembro do Marvel vs Capcom. Que tinha algum tipo de poder dele que era assim. Eu não sei dizer. Mas esse tentáculo parece muito com o da Sentinela. A Baph. E se tratando das articulações. A cabeça dele não gira muito. Por conta do cabelo. O cabelo dele é muito grande aqui atrás. Então impede que a cabeça se movimente muito pra os lados. Mexe pra baixo desse tanto aqui. Pra cima não sobe quase nada. Diria que a cabeça só fica reta. Ele tem uma articulação aqui. Nesse rabo de cavalo. Que é muito legal, galera. Que dá pra você fazer o cabelo dele pra os lados, né? Assim conforme ele for virando o rosto. Os ombros, eles sobem desse tanto, né? Sobe até mais. Porque como vocês vão ver aqui, ó. Ele tem uma articulação dentro da articulação, né? Pra chegar aqui dentro do tronco. Que é muito interessante, né? Essas loucuras aqui que a Toy Biz fazia. Eu acho que isso aqui não era a intenção fazer uma articulação borboleta, não. Era só dar mais mobilidade pra o ombro. Sem com que o ombro perdesse essa mobilidade de vir até aqui em cima. Porque como a gente pode ver, o ombro não pega diretamente no plástico aqui de cima. Ele pega dentro de uma borrachinha que tem aqui. Então isso permite com que você leve o braço dele até lá em cima. O que é interessante pra uma figura com Omega Head. O bíceps dele gira aqui. Gira completamente assim. A ombreira não atrapalha nada, né? Porque como vocês viram aí, ela é de um material bem mole. Tem uma articulação dupla aqui no cotovelo que mexe muito. Olha só que legal. Muito boa. Infelizmente não tem rotação aqui no punho. Nem no antebraço. Mas a mão dele vem pra frente desse tanto. Pra trás não vem quase nada. Acredito que por conta dessa parte aqui da lua. Mas pra frente vem bastante. E tem uma articulação aqui na palma da mão. Aqui no tronco ele vem bastante pra frente. Olha só. Pra trás não vem muito. Só fica reto. Olha só. Ele tá bem duro. Aqui na cintura ele gira também. Isso aqui é um ponto alto da Toy Biz. As pernas dos personagens sempre abriam aqui os 180 graus. Gira aqui na coxa. No joelho também tem uma articulação dupla. Olha só que legal. Aqui na bota a gente vai ter um giro também. Muito show. Infelizmente fica estranho, né? Por conta de como a bota foi construída. Fica desencontrando aqui essa parte da frente. O pé dele vai bastante pra trás. Pra frente não vai muito. Mas é o suficiente, acredito eu. E tem uma giradinha assim de lado. Como vocês estão vendo aí. Não tem aquela articulação aqui na ponta do pé. Como é bem típico das figuras da Toy Biz. Esse não vem com ela. Pessoal, vamos aqui comparar com outras figuras da coleção. Tem aí o Magneto. Que é Toy Biz também. Como vocês estão vendo ele tá pelo menos uns dois dedos maiores que o Magneto. Se for contar ali com o cabelo. Tem aí essa figura do Rei do Crime. Que saiu pela coleção do Spider-Man, né? Da Hasbro. Inclusive essa figura saiu como Baph também. É o mesmo molde. Então vocês tem uma noção aí de como o Omega Head é grandão, né? Ele tá ali do tamanho da figura do Rei do Crime. Se for contar com o cabelo ele ainda tá maior. Então vocês tiram por aí que essa figura do Omega Head é bem chamativa. Eu diria que ela é mais chamativa até do que aquela da Hasbro, né? Saiu aí na coleção Marvel Legends. E tem aí o Wolverine da coleção Marvel Legends também. Eu trouxe o review dessa figura recentemente aqui no canal. Aliás, dessas três figuras já tem review aqui no canal. Quem quiser acompanhar eu vou deixar o cardzinho aí em cima. E esse Omega Head tá grandão em relação ao Wolverine. Mas eu acredito que seja isso mesmo, beleza? A representação que a gente tem dele é sempre de um indivíduo muito alto. Nos quadrinhos e também na animação. Então, pessoal, dá aqui minhas considerações finais sobre a figura. Como vocês já devem ter percebido, eu acho ela muito bonita. Tem boas articulações, boa pintura. Tem um sombreamento. Eu acho que tem algumas coisas que poderiam melhorar. Como ali no cabelo. Algumas partes do sombreamento ali no rosto também estão meio estranhas. Mas pra mim não deixa de ser uma figura muito bonita. Esses tentáculos dele aí pra mim é uma coisa bem interessante. E acrescenta muito a figura. O fato de eles serem moldáveis. É uma figura que eu não pretendo trocar. Claro que vai ter gente que vai preferir dar Hasbro. Por ter umas articulações mais recentes. Mais modernas. Essa daí pra mim continua sendo uma figura muito bonita. Depois de tanto tempo que ela já foi lançada. Então é isso, galera. O review é pra mostrar a vocês a figura. E pra que vocês possam tirar suas conclusões. Na hora de adquirir ou não. Quem assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito ainda. Beleza? Vocês vão me dar uma força muito grande fazendo isso. Divulga o vídeo. E ele chega pra mais gente. Pra que mais gente possa assistir. E tomar conhecimento aí. Dessa figura que é tão bonita. Até os dias de hoje. Beleza? Valeu e falou. 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 E falou.